MÚSICA MÚSICA Sou eu quem manda o céu derrubar chuva, mando diluviar a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder, sou eu, quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, vai na prova, tira a prova, me faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado, sou eu quem quebra lance com os laços, para o meu povo vibrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima, caminho sobre as águas, tal como em terra seca, a calma tem festagem e o forte furacão, com gritos e buzinas, muralha vira o chão. Com apenas um sombro, abri o mar ao meio, posso voltar o tempo, sou o Deus e tudo peço, quando entro nesta guerra é pra vencer, e meu agito, não há defeitos. Eu mando e desmando, eu passo e desmando, e quando entro em cena, quebro o arco e corto o arco, queimo os carros no fogo, sou o Deus e livramento. Abre o meu coração e creio, estou te dizendo, estou passando, estou operando, estou agindo e forte trabalhando, abrindo porta, fechando cova, estou descendo hoje com tua vitória. Ainda que eu faço, para que eu trabalho, faz a minha obra, e esse mal de fato, pode voltar comigo, e crer no que eu te digo, sou o Deus e livramento, sou o meu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, no teu futuro eu sou, no teu destino eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço o rei, também tiro do trono, exalto o ligado, dou honra a quem eu chamo, se for preciso eu entro dessa terra e provo que você tem mão. Eu mando e desmando, eu faço e disfarça, e quando entro em cena, quebro o arco e corpo o laço, tenho carros no fogo, sou o Deus e livramento, acalme o coração e creio, estou te dizendo, estou passando, estou operando, estou agindo e forte trabalhando, abrindo portas, fechando cova, estou descendo hoje com tua vitória. Canta que eu sou, ora que eu trabalho, faz a minha obra, e esse mal te faço, pode escutar comigo, me crer no que eu te digo, sou o Deus e livramento, sou o fiel, sou o teu amigo. Na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu futuro, o teu sustento, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou. Legenda por Sônia Ruberti